Música Autoriza o árbitro, começa a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro para Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto O sonho de voltar a Série B do Brasileirão começa agora para esses dois times do estado de São Paulo Calma, calma, calma Ó, ó, no fundo chegou, levantamento, bola perigosa O Wellington fechava na segunda trave e perde a primeira grande chance do jogo, Bragantino Caiu o Juan, vem por dentro, Diego Pituca, ajeitou, tiro de fora, espalma Rafael Pascoal Batida do Matheus Canciana, perna canhota, um chute sem peso Cobrança curta, Moraes recebe de volta, vem para a jogada ensaiada Canciana, Matheus Canciana levanta no veneno, olha o toque do Edno, defendeu Rafael Pascoal de novo Vamos ver de novo, Matheus Canciana levanta Eu acho que o Edno não estava, hein O bandeira não deu do Edno, acho que ele dá no rebote Dá no rebote, vai para a bola, é isso E o de graça o Kellen, então Gerley, vem Gerley, ajeitou, tabelou, tá na área, bateu cruzado É do Botafogo, Gerley, abre o placar aos 10 minutos do primeiro tempo Vamos sair, vamos sair, vamos sair Recompone chegando rápido Vai daí, vem tiro Gol Vitor É do Bragantino Empata o jogo aos 20 e 7 minutos desse primeiro tempo Ele veio na perna canhota, teve coragem Vitor para o levantamento, Guilherme Matis Foi no alto para ganhar mais uma defesa do Botafogo Wellington, agora foi o Canciana que cortou Em Moraes de calcanhar, grande bola Para começar o contra-ataque na velocidade do Edno São 3 contra 2 Edno, carrega, deu na direita Vitinho, tocou por dentro Tirou as agulhas sobre o Edno, mandou para fora Que chance, perde o Botafogo Um grande contra-ataque do Botafogo Desperdizado, porque na minha opinião Ele podia tentar nessa bola Colugou, vou esperar do Edno aproximar e dar para trás Muito bem, você em todo o Brasil vai participar também no segundo tempo Quando autoriza o árbitro Bola rolando, segundo tempo de jogo Um para o Bragantino Um para o Botafogo Roberto Pitch, fintou, tocou na referência Vem bola espetada para o Wellington Invadiu a área, o Wellington Bateu cruzado, o Neneca Fecha o canto, o Neneca Espalme tem escanteio, o Bragantino Grande defesa do Neneca O Wellington demorou um pouquinho para bater Ficou sem ângulo Vem tabelando Por trás chega o Wesley Boa bola para o Moraes Invade pela esquerda Moraes cruzou para o Edno Saiu Rafael Pascual Ligado Atento Arrojado para ficar com a bola Deixa eu ver aqui a subida do Wellington Jogadaça do Wellington Pênalti É pênalti para o Bragantino Ele fez tudo sozinho Passou de três Depois do último drible Foi derrubado Trinta e sete etapa final Autorizado para a bola Vem na perna canhota Vitor partiu Gol É do Bragantino É massa bruta Vitor Cobrança espetacular Olha o taca do meio espinto E o juiz pega a pênalti Isaac vai no pé direito Ele contra Rafael Pascual Autorizado a cobrança do pênalti Estamos no último minuto de jogo Partiu para a bola Isaac Prado Gol Gol Dois para o Botafogo Isaac Prado Quando atrapeta É delícia Fim de jogo Em Bragança Paulista Dois para o Bragantino Dois para o Botafogo Com direito a pênalti No último minuto Dois pênaltis Na etapa final